Olá pessoal, eu sou o Rafa Morte, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Estamos de volta com Clash Royale, meus queridos, e nova temporada chegou. Olha só que arena mais bonita, cara. A arena aí do sonho da mini P.E.K.K.A. Que tem que ter muita panqueca aí com geleia, mano. Acho que é mel isso aí, mano. Tá delicioso de lindo isso aqui. Então já bora coletar umas coisinhas aqui, ok? Enquanto isso, você vai deixando seu like e se inscrevendo no canal, porque hoje eu vou coletar várias coisinhas aqui, ok? 25 Valkyrie, show, foi convertido em moedas. E vou abrir todos esses baús aqui de baixo e gemar todo o P.E.S. Bora gemar, eu já consegui uns níveis aí. Mas eu tô sem paciência pra conseguir esses níveis, cara. Eu vou gemar todo o P.E.S. Consegui um novo emote, nova skin de torre, ok? Novo visual de torre, ok? Todos os itens especiais mesmo aqui, incluindo esse emote zero. Então vai deixando o like, se inscrevendo, porque esse vídeo vai ser dividido em duas partes, cara. Na segunda parte, eu vou gemar isso aqui e tentar pegar todos os baús que eu tenho, tá bom? Todos os baús mesmo vão ser 12 caixas que eu vou coletar. Então, sem mais enrolações, cara. Sem mais enrolações, já vamos começar. Por quê? Vamos começar pelos baús de baixo, né? Começar do começo. Simbora. Mais um baúzinho de ouro, a mini P.E.K.K.A. mudou a imagem, ficou muito da hora. Não vi a necessidade de mudar a imagem dela, que já tava ótima, né? Mas, né? E um caixote de ouro aí com 2.300 gemas, ótimo. Tô com 36 mil. Tá? 36 mil. Então, simbora começar. Vamos coletar nosso emote aqui pra gente não esquecer, né? Coletamos o emote da P.E.K.A. e daqui a três dias. Tem mais caixa aí pra conseguir, tá? Mas, hoje a gente vai abrir 12 no outro vídeo, que vai sair amanhã. Esse vídeo deve tá saindo aí na quarta-feira. Então, sem mais enrolações. Vamos pegar o emote aqui, cara. Já usar ele, né? Já usar ele. Aqui não tem vez, não. Aqui é glória a Deus. Vamos lá no lugar desse aqui. Já deu no saco aquele ali. Olha só. Mano, muito da hora. Provando aí que até os mais durões tem ponto fraco, né? Então, sem mais enrolações, cara. Bora gemar isso aqui. Que tá uma delicinha. Nível 8. Podia ser só um pouquinho mais rápido. Aí, boa. Já conseguimos o visual de torre. Isso é delicioso. Valeu. Lembra bastante uma colmeia de abelhas, né, cara? Mas não é. São várias panquecas mesmo. A torre tá insana. Eu vou mostrar no vídeo. Nesse vídeo mesmo eu vou mostrar, tá bom? A torre. E o emote, cara. E o emote. Isso aqui tá sacanagem. Tá bom? Então, vamos lá. E vamos coletar todos esses baús. Quanta gema será que a gente consegue com tantos baús assim, cara? Será que a gente ganha lendária? Será que a gente ganha? Eu acho que a Supercell tinha que colocar uma caixa de bandeira aí, né? Bauzinho de bandeira pra gente também no PES, cara. Na parte grátis e na parte aqui. Só tem coringa. Não mudou nada o PES, mano. Eles perderam a oportunidade, cara. Olha uma caixinha aqui no nível 25. Seria interessante, pô. Seria interessante demais. Bandeira aí, ok. Eu tô, vou... Depois de amanhã. Depois de hoje, né? No caso, mas no vídeo que vai sair amanhã. Eu já vou ter bandeiras suficientes pra completar tudo, cara. E olha só. O melhor nível é o 30, né? Nem o 35. O 35 é uma merda, mano. É uma lendária. Essa aqui é uma lendária. Um herói garantido, cara. É muito melhor. E sem contar essa moeda mágica aí, que é absurda de apelona, cara. Dá pra melhorar qualquer carta pra nível máximo. E hoje eu vou ter mais uma nível máximo, cara. Quase maximizando todas as minhas contas no Brown, no Clash. Clash of Clans tá longe, hein? Putz, Clash of Clans tá muito longe. Nós temos outro baú épico. Baú épico, não. Livro épico. Que eu vou ganhar gemas no lugar, né? Então, sem mais enrolações, cara. Sem mais enrolações. Vamos começar do início. A resgatar tudo aqui, né? Já coletamos todos os baús, emotes. Então, bora lá. Patamarum. 10 mil em ouro. Isso é delicioso. Eu vou ganhar ouro pra caramba também nesse vídeo. E bora começar a abertura, né? Bruxinha que mudou a imagem na última vez. Ficou muito mais foda. A imagem dela já era top. Ficou melhor ainda, ok? Três gemoidas. Sem lendária. Por enquanto, o Caçador. Que é a época que eu mais tô atrás no momento. Ótimo. O Intihara. Sobre. Três geminhas. É mais ou menos três ou duas geminhas. Não sei se quatro tem também, mas... Três ou duas geminhas na maioria desses baús aqui. Então... Trinta e cinco vezes três. É. Eu consegui uma cem. Uma cem. E olha só. Livro dos livros, meus queridos. Isso é maravilhoso. Vamos vir aqui. E já usar ele, tá? Vamos usar ele aqui. Cadê os itens? Marcos aqui. Primeiro vamos usar essa lendária aqui. Em qual a gente usa. Como o livro dos livros, cara. Deixa eu ver. Cadê? Livro dos livros. Parece só a joia do Thanos, velho. Como todos os meus heróis já estão maximizados, eu vou jogar pra um aqui que menos tem lendário. Esse aqui, cara. Três. Três de vinte, né? Então ótimo. Vai pra ele ali. Dezessete lenhadores a gente ganhou com esse livro dos livros. É absurdo, né? E esse aqui eu vou jogar pra quê? Vou deixar o próximo livro dos livros pra Spark, tá? Ou seja, eu vou jogar aqui. No meu Mago de Gelo, tá? Mago de Gelo. Show. Vou jogar tudo no Mago de Gelo hoje. Então simbora. Sem mais delongas. Não tem nada pra usar aqui. Nada pra usar aqui, né? Tudo full quase. Então simbora. Lá continuar resgatando nossos prêmios aqui. Estamos apenas no patamar 5. Tem trinta e cinco patamar. Esse vídeo vai estar longuinho, hein? Mas quem gosta vai ficar até o final, que eu sei, mano. Vocês são muito foda, né? Convertido em ouro. Show. Mano. Quantos baús que eu já não abri no Clash Royale. Eu abri muito baú. Só no canal, velho. Muitos. E antes, mais ainda. Meu Deus do céu. Eu já abri muito baú. Muitos cliques. Muitas eu ganhei, cara. Mais do que... Eu bati de pau, mano. E olha que eu já trabalhei de carteiro por dez anos. Desculpa, tô zoando. Olha lá. Falei. Quatro gemas. Show. Vai dar uma santa e pouca. E bora pegar nosso visual de torre. Que pra mim é o item mais importante de toda a temporada. É o visual de torre. Tá bom? Ponto. Não é o emote. Não é... E nova carta também quando tem, né? Mas esse aqui é absurdo. Visualzinho de torre. Não ganhamos segunda vez. O pessoal resolveu aquele bug, né? Já vamos selecionar ela. Depois eu mostro ela aí pra vocês. Então fica até o final, né? Fica até o final, cara. Bora lá. A gente ganha uma lendária do nada aqui. E você não... E você perde, cara. Então não pode pular, não. Dez corredores e um baúzinho. Bora. Não sei se vocês estão me ouvindo, cara. Estão me ouvindo bem? Acho que sim. Agora sim, né? O que é melhor? Bora. Vem lendária? Caraca, não vem lendária. E nem herói, cara. O Supercell mentiu. Falou que dava pra vir herói em baú. Não dá. É só ganho nos baús. Gigantesco. Eu não ganhei nenhum herói ainda. Nenhum campeão ainda no... É campeão. Eu esqueci. Nenhum campeão no... No baú normal ainda não, hein? Tudo mentira. Tudo mentira. Bora. Supercell mentiu pra nós, velho. O que é isso, cozinho? Sem barril de esqueletos. Show. Mano, esses Coringa no pé estão muito... Chato, né, cara? Tem que mudar isso, Supercell. Melhora isso aí. Eu sei. Eu só peço por melhoras, Supercell. Só traga melhoras. Essa atualização foi tudo em cima das bandeiras. As bandeiras... Tipo... Não tem tanta importância a não ser cosmética assim. Olha, outra carta que mudou a imagem. E o esqueleto, né? Então, a cada temporada eles estão mudando a imagem de uma carta. Tá? Legal. Legal. Eu gosto disso. Contanto que não fica pior. E bora resgatar. Nossa emote da temporada que é a pequinha aí nas panquecas. E talvez eu compre também os emotes que vierem em oferta. E todos os outros emotes em desafio eu vou comprar também, tá bom? Divertidíssimo. Esse emote não é o melhor emote do mundo, mas... Bora. E lendária, cara? E lendária? Cadê a lendária? Mais 10 mil em ouro. Gold. Ótimo. Óp. Bora. Lendária! Só que não. Sem zap zoidos. Convertido também. Eu também vou ficar com muito ponto estelar. É sempre uma delícia quando eu abro todo o press. Agora, cara, eu nem jogo mais tanto. Enquanto eu jogava antes. Eu não tenho tempo pra jogar Clash, velho. Não tenho, velho. Brawl eu até tenho. Eu dedico mais tempo no Brawl do que Clash. Que virou meu jogo favorito agora. Eu nunca achei que eu ia dizer isso, mas... Eu ainda prefiro Brawl. Sendo que não conhece Brawl Stars, mano. Passe a conhecer aqui no meu canal. Eu sempre posto vídeo. É demais. Esse jogo é demais. O Supercell tá dando muito mais atenção pra eles, né? Falaram que ia ter uma puta atualização aqui do Clash. E que teve? Teve quase nada, tá bom? Só as bandeiras adicionadas. E vai ter no próximo vídeo. Eu vou abrir 12 bandeiras. Ou seja, 12 caixas de bandeiras. Vai ser a maior abertura de todo o YouTube. Não é nenhum outro YouTuber de Clash aí, tá bom? Teve um YouTuber que fez 11, mas eu vou abrir. 12 em um vídeo só. E teve outro vídeo que eu já abri mais duas. Ou seja, eu fui que mais abri bandeiras até agora. Em todas. Moeda mágica. Delicinha. Olha só. Brilhante. Ilustrosa. Pra gente usar aí. E bora pro melhor baú, ok? Bora pro melhor baú. O pessoal do Instagram aí. Me segue no Instagram. Tem muita gente aí. E não me segue. Amo o vídeo. Curte. Mas não segue. Não faz sentido. Eu sempre posto vídeo. Se você gosta desse tipo de vídeo. Não tem porque não seguir, cara. Tá perdendo tempo. Que eu posto toda semana. Mano, olha só. Executor. Bora. Executor. Coringuinha lendária. Show. E bora ver o herói que a gente ganha. A gente já tem todos os heróis full. Vamos ganhar apenas pra... Tem umas 2 mil pontos estelar. Olha isso, cara. Cavaleiro dourado. É o herói da vez, cara. Legal. Show. Olha só. Tudo full quase, velho. Top demais, cara. Então, simbora. 10 mil em ouro aqui. Que é uma recompensa muito boa, tá? Eu admito. 10 mil em ouro ajuda demais. Quebra o galho, né? Sem pirotécnicas. Eu lembro quando essa pirotécnica que ela lançou, velho. Foi no mesmo mês da temporada do meu maior vídeo do canal, velho. Tem 20 mil visus. Tem um vídeo. 24 mil, não lembro. 25. Tá? E era nessa temporada aí, cara. Louco. O bagulho é louco. Como eu vou jogar todas as lendárias no nosso querido Mago de Gelo. Então, não tem problemas, né? Bora aceitar. Eu aceito sem gemas. Obrigado. É um nível, um mísero nível, mas eu aceito. O que é isso? Sobrou aí? Quantas? 3.800. Eu tinha visto 9 mil aqui. O bagulho tá em cima aqui. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa incrível abertura. Vamos aí mandar os 3 logo pro nosso Mago de Gelo, ok? Essas cartas aos poucos estão ficando full. Esses... Esses negócios aí que a Superstar colocou, né, mano? De itens mágicos. Meu amigo, mesmo assim, não me ajudou a... Ah, o que é isso, cara? Bora usar aqui no lenhadorzinho. Mandar ele pra maximizar, ok? Mesmo assim, não tá sendo suficiente pra me ajudar, não. O que ferra é isso aqui, ó, cara? Isso aqui, ó. Tá nível máximo, mas não tem, não tá? Eu ainda tô ganhando essas cartas. Poderia ter como jogar. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Esse restinho de gemas que eu vou usar é pra abrir esses baús aqui. Vou coletar todas essas bandeiras que eu quero, ok? Então, fiquem de olho aí. Se inscrevam pra não perder que amanhã eu lanço esse vídeo. É nóis, pessoal. Falam. Se inscrevam pra não perder que amanhã eu lanço esse vídeo.